Música 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 Ó a Mia, ó todo mundo, olha o Miguel por aqui Olha a... Ai, 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 a gente tem que escapar, gente Tem que escapar desse negócio Hi, hi, hi Tá todo mundo por aqui, a Mia, pô, olha a Micaela Tá dando um piripaque na bonequinha dela Aqui tá, cadê a Tioia do Mundo? Eu tenho que ir pra onde? Gente, tá vindo um desastre aí, né? Eu tô só correndo aqui, ó E vou pulando, avisa de desastre Tornado, saia do caminho Minha nossa, eu vou pra onde? Hi, fala-me, Cris, corre Corre, gente Ai, meu Deus do céu, peraí, peraí, pra onde é que eu vou? Gente, o que foi isso? Tá travando o padedéu Ah! Mas que tornado? Fica uma requenguela, rapazinho Hoje em dia eu fiquei careca Ah, não! Eu só perdi o cabelo Fiquei careca Cadê minha peruca? Minha peruca Gente, essa boneca já é esquisita e sem cabelo Olha só, parece uma cabeça de um balde O quê? Eu pensei que eu tinha morrido Por isso que eu parei de correr, né, ô? Gente, cadê meu cabelo? Alguém encontra meu cabelo? Ai, o avô é um cocózinho Parece um bolinho A Beca tá se lascando E ali, Beca, uau Ah, não Eu tô de sair correndo Eu tenho que ir pra onde? Esse tornado não se acaba mais nunca, não? Ah, não Ah, não Ah, não Pera Eu tô só sem cabelo Mas eu ainda posso escaper de Gente, tu quer isso na vida dessa boneca da Mamis? Eu fico... Tá todo mundo sem cabelo aqui Meu, eu vou ficar aqui escondidinha da Silvinha Juni nessa paredinha aqui Eu e a Rafaela Deixa eu me esconder mais um pouquinho Engergarrafinha pra cá Ui Ai, ai, ai Ai, ui Ui, ui, ui Ui Eu vou ficar aqui Ai, gente Não empurra eu não Deixou aqui Cheiro na parede Ei Eu venci Eu sou a tal Eu sou a Mamis Uh, 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 uh Careca Gente, eu fiquei aqui A Mamis careca Como é que... Cadê meus cabelos? Gente, eu perdi meu cabelo Mas assim não vale, não Cadê meu cabelo, gente? Eu quero meu cabelo Como é que eu posso gravar careca? Isso não dá certo, não Alguém ajude, por favor Ó a Mia Mia, como é que tu quer tirar um print E eu careca? Me diz aí, meus bocorrinhos Tá todo mundo careca? Olha, tem uma bocorrinha Com cheio de florzinha na cabeça Tu cuidar, senão tu vai ficar careca também Visse? Gente, o que é isso? Epa Cadê meus cabelos? Procura-se uma peruca desesperadamente Eu quero minha peruquinha Por que que minha peruca sumiu do mapa, gente? Isso não é normal, não Eita, desastre Tsunami Pronto, agora deu o dedéu Eu vou subir por aqui também, pessoal Aí, se eu conseguir subir É, apanhar que eu subir mesmo Tsunami, né? Agora se esse negócio saísse da frente Esse aviso É pra ir pra onde? É melhor ficar aqui, né? Num negócio alto Ou tem mais coisa alta pra ir, hein? Eita, parece que tem coisa mais alta pra ir Mas a gente vai conseguir subir Gente, não é melhor ficar por aqui, não Eita, sua cimara tá por aqui O Jorge Miguel Ui, lá vem a onda, olha Olha, gente Ai, meu Deus do céu Será que a gente vai sobreviver aqui? Ai, ui, ui, ui Ai, ui, ui Ai, não foi Ah, como eu fui burrida E os meus focoinhos Segue a mamis Olha aí, tá vendo? A mamis se escafei Ah, apareceu minha cabecinha agora Com meus cabelinhos lourinhos Lourinhos não, é branco, né? Sabe como é que é Ai, ai, ai Ui, ui Devagar e sempre Vamos devagar Não empurra a velhinha, não Ai, ai, ai Consegui subir Gente, vocês quando vêem um perigo Não fica perto da mamis Porque a mamis não sabe jogar, não, hein? Não, vocês perdem, gente Oi, oi Ah, ó É isso aí Legal U, 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 u Olha, a mamãe, os focoinhos Nossa Tem um focoinho ali Com a cabeça de televisão Gente, a gente perdeu A Mia sobreviveu Que legal Vou atrar a Mia Alguém tá com um rabo de dragão aqui, é? Nossa Olha aqui tem aqui o focoinho Hi, hi, hi Olha aí Eu tô na cabeça de alguém Isso é feio Sai daí Não pode não É falta de educação Olha aqui tem aqui o focoinho Gostoso, gente Né? Refinaria duvidosa O que é refinaria duvidosa? Sai da frente, aviso chato Eu quero ver nosso focoinho Gente, que tanto focoinho Pipocando por todo mundo E temos aqui uma cabecinha de O que é isso que vem ali, hein? Eu vou pra frente Eu vou atrás dos focoinho aqui Quero nem saber Mas aonde é, hein? Aonde é pra subir aqui na escada, é? Como é pra subir aqui? Vamos lá, né? Subir, cheirando a parede devagar e sempre Pelo menos pra cheirar a parede A bonequinha sabe Ai, u, u, u E a gente vai pra onde daqui agora, hein, gente? Eita da noce E é pra ficar aqui mesmo? E agora, hein? E se a gente se atolar de uma queda? Refinaria Gente, não fica A mamãe não sabe jogar, não, hein, ô Ah, meu Deus Dizia A vez de já Chuva ácida Fique em áreas cobertas Vala-me, Cristo Bora descer, gente Ai Área coberta Chuva ácida Ai Ai, meu Deus Deixa eu ficar aqui Escondidinha da Silvinha, Júnior Eita Ai, ai, ai Será que eu vou escaper? Tá tudo ficando verde Gente do céu A paninha que eu fiquei Fiquei elegante Atrás de um Com a coluna Opa Ui Tá dando truvão vermelho Ela tá vermelho? Não Caiu vermelho Isso, Jorge Miguel Uh, uh, uh Ele tá com a televisão na cabeça, gente Gente, será que é seguro A gente ficar aqui? Eu acho que esse negócio vai cair Ai Vai cair Bora correr daqui E agora Ai, meu Deus do céu A gente tá com a vida bem pouquinha Eita Ui Tá se desfazendo E agora, hein E agora E agora Ai Ai, meu Deus Chega Bora Ui, ui, ui Gente do céu Com a surra Pelo amor de Deus Que a gente tá se desmantelando Meu Deus do céu Uns pocorroelfi que atrevem a mamis Aí perde Que a mamis não sabe jogar Segura a mica Segura, Joia Miguel Ai Ai, meu Deus do céu Será que a gente vai sobreviver nesse candango? Não dá pra parar essa juva, né? Por favor Não acha que tá tudo verde, não? Ui, é cada esquisito Ai, meu Deus do céu, tá ca... Eu não acredito que a gente venceu Nhaaaah A estratégia da mamãe foi legal Sai a vista da frente Gente, que legal Após não é que a gente venceu Eu tô ficando chique Olha só a cabecinha de mim Se bem que não é mais cabecinha de mim, não, né? É uma cabecinha assim de um biscoito De rococó Segurança em segundo lugar Próximo mapa Nossa E é Nossa, gente Olha só Epa Nem dá tempo pra falar com os pacóis direito Onde é que a gente vai, hein? Cadê minhas pacóis? Gente, é muito pituquinha aqui, homem Olha só Eita A gente vai pra onde? Bora pra lá, né? Bora A gente vai pra onde? É pra pisar no chocolate? Pra onde é, hein? Epa, peraí Muita calma nessa hora Peraí, calma Eita É pra subir aqui Gente, o que é isso, hein? E agora? É pra fazer o que? Aqui, Roberto É a parte do vulcão Minha nossa E agora? Onde é que a gente vai? Eu vou ficar aqui debaixo Isso aqui ficou o vulcão Meu Deus do céu Morri E os pacóis também Os pacóis ficam perto da mamãe Gente, fica não A mamãe não sabe jogar Eu perco Eita Gente, olha o MP Oi, MP Tudo bom? Oi, Franzi Mari Oi Não sei o nome Lobinha 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 tá por aqui Tem alguém em cima do cangote Tem alguém Sai de cima de mim Porque eu não sei quem é tu Ou eu sei quem é tu Não tô me lembrando Aqui tá todos meus focoinhos Mami És famosa Eita Hihihihi 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 Vamos simbora subir Bora simbora subir Bora Aff, tá tendo um terremoto Estacionamento de trailer Hihihihi 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 Eita 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 Vamos rodar Bora rodar Bora rodar Hihihihi 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 Eita, mamãe tá catucando Um, no O que é isso? Alguém me explica O que aconteceu? Porque o céu ficou amarelo Alguém pode Epa, tá chovendo um negócio aqui esquisito Eita Ai meu Deus do céu Chuva de areia Onde a gente vai? Eu vou ficar aqui escondida Eu vou ficar aqui Hihihihi Os pocoli vem atrás de mamãe e pede, minha gente O que é isso? Tá tão de putezinho E o mamãe Hihihihi 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 Eita, será que a gente vai ganhar? Será que a mamãe acertou de novo dessa vez? Oh, meu Deus do pocolinho Tá putezinho E a mamãe da areia Hihihihi Bora correr, gente Ai meu Deus do céu E agora? Hihihihi As casas tão se mexendo Eita, eu não tô enxergando nada Meu Deus do céu E agora, hein? Vixe, pelo amor de Deus É muita areia Ai, ui, ui E se a gente subisse nessa árvore E ficasse debaixo das folhinhas Eu vou ficar debaixo das folhinhas É? Eu tô debaixo das folhinhas? Não sei Vamos ficar Oh, as folhinhas Tudo debaixo da árvore Calma a mamãe Oh, meu Deus Coisa magotosa Minhas folhinhas E meus folhinhas Tem alguém com rato no ombro Gente, isso não é normal não, né? Ah, eu queria que a bequinha Estivesse aqui no meio Da fumaça com nós Ai, ui Eu tô malventurando aqui Hihihihi Ai, ai, ai Cadê a árvore? Tá bom Essa tempestade Gente, será que a gente vai conseguir? Ai Meu Deus do céu Quem tá sendo arrancada com a árvore? Só ficou eu e a Mia Hihihihi Será que a gente consegue, Mia? Ai, tá arrancando a árvore Ai, meu Deus do céu E agora? O que foi isso? Ei Eu tô ficando sabida A mãe é que a gente venceu? Eu sou chique, vem Tá pensando o quê? Hihihihi Hihihihi Não é que a gente venceu A mamãe tá ficando sabida Hihihihi Hihihihi Ai, esse Pocorinha Que coisa fofa, gente É Pocorinha Pra mais de mil aqui, ó Eita Eu tô em cima de alguém Tá ficando numa fila Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus É uma corda de Pocorinho Um em cima do outro Minha nossa, gente O que é isso? Que coisa mais linda, gente Isso é muito fofo Olha só Que coisa mais linda A Suzete Muita aqui A Micaela Tá aqui também Deixa eu ver Uma lobinha Tá aqui O Ice Aviso Que já é tornado Saia do caminho Gente Ah, meu Deus do Tornado Já tá vindo ali E agora? Bora pra onde? Ah, uh, uh, uh Cai pro limbo Muito bem Parabéns Parabéns É de quem fica tagarelando No meio do desastre Isso não é bonito Pra minha cara? É muito lindo Mas Eita, a Mica também Ô, Miquinha Não fica perto da mamãe Na hora do desastre Não, que a mamãe Não joga direito Não Olha só como tá ali, gente Gente, como ela roda lá rápido Por que que ela roda tão rápido? Eu vou roda também Cadê ela? Eita aqui Cadê que é do mundo? Ah, a leucinha também se Se pebou lá na tempestade Tempestade não Como é o nome daquilo ali? Hi, hi Tornado, né? Oi, oi Hi, hi Hi, hi Tem gente dentro do descombro Olha a dancinha Que fofo, gente E eu tô dançando E eu estou dançando Enquanto não começa O lã e ganha Ah, já paguei dançar, foi? Que negócio rápido, gente Não pode ser assim, não Como é que pode? A gente compra as emoções E não consegue Zona de lançamento Pronto Ah, agora danou-se Olha só Aqui tem teu pacorinho lindo Epa Mas Por que que essa menininha Tá pensando que é? O que? O que? Um chapéu pra estar em cima da mamãe Zona de lançamento Deixa eu ver se eu consigo Olha, minha gente Como eu tô ficando chique Ai E agora eu vou pra onde, hein? Aqui Ah, não Mas como é que pode? Ui, meu Deus do céu Nossa Ai, socorro Vou ficar aqui Será que aqui é seguro? E se eu subir aqui Aqui não sobe, não? O que é isso, gente? Ah, acho que sobe, né? Eita Olha só A gente tá ficando muito chique Bora subir por aqui Epa, peraí Não, pra lá É pra lá, né? Vamos Bora Eu vou dar essa desfuzete Bora Ui, ui Olha, a velhinha tá sabendo andar Do negocinho aqui Olha que chique Ui Pera, também não vamos cantar de galo logo cedo Bora terminar de subir o langanho aqui Aí depois eu digo que eu sei fazer ou não, né? Eita Era opção vulcânica Afasta do vulcão Agora eu vou saber que aqui é vulcão? Será? Ui Será que aqui é um vulcão? Eu não quero nem saber Eu vou subir num negócio aqui Que eu posso acertar de bem alto E a gente escapa, né? Minha nossa Parece que eu tô indo mais pra perto do vulcão ainda Ui Eu vou subir bem muito aqui com as popóinhas Ai, meu Deus do céu Ui, ai, ui Ui, gente, tá muito alto Ela tá me dando até tontura na vida real Ui, 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 ui E o que? Meio de coisa Por que que as popóinhas tão descendo? Qual o problema? Eita Tá caindo coisa aqui, gente Vamos subir Ui Olha Ai Eita Será que aqui a gente vai escapar, hein? Eu não sei não, hein, gente Vocês viram atrás da mamãe aqui Eu não digo nada, viu? Eu não me garanto em jogo nenhum, não, tá? Não me garanto, não Tô por fora Tô aqui em cima Epa Será que vai dar certo? Ui E agora pronto, Danose Os ferros, tá Os negócios É como é o nome disso, hein? Eita Eita, Danose E agora? Tá vindo pra cá Tá bom, vulcão Vamos parar de cuspir brasa Ah, tá bom demais Você mostrou muito Ai, gente Será que essas brasas vão arrancar um pedaço do negócio aqui, hein? Hum Se arrancar, a gente tá pebada Porque, olha, a altura desse não ganho Ai, 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 ai Não tem mais quase nada lá embaixo Só tá É Uhul Nhanhô Diga se a mamãe não tá ficando chique Tira essa, essa lembrete da minha cara Fica na cara da gente o tempo todo E eu já sei que eu ganhei Dá licença Uhul Uhul Tô muito inteligente, gente Eu subi lá Ai, ô gente Tem alguém aqui todo despedaçado, gente? Pista delirante Nossa, pelo amor de Deus Pista delirante Olha, nem deu tempo Que isso? Tem um boneco todo azul aqui Gordo Ele tá parecendo aqueles bonequinhos inflados Pista delirante Lá vai Eu vou me embora pra cá Vou subindo aqui Mas Opa Muita calma Calma É pra quem aqui? Pista delirante Vamos lá Tem gente que tá com um chapéuzinho amarelo Com uma orelha de coelho É pra fazer o que aqui, gente? Me diz aí É pra descer? Então bora descer Ah não Ui, 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 ui Pera E agora, hein? Ih, ih, ih Ele tá matando a mamãe Uma coisa mais linda, gente Ai, quando eu me lembro do mundo dos pacotinhos Eu fico tão tique Mas a gente Eita Mas a gente já conseguiu Coisa bem melhor Flash food Não sei o que Não sei o que Aviso de desastre Flash food Shake Hig Honey Honey Stable Grow Eu sou shake dos ingressos Tá pensando o que? Gente, eu tô na cabeça de alguém Isso não pode Dá licença, velhinha Passa Tem um astronauta aqui, gente Ai, não É, Pikachu? Não, mas que bonequinha é esse? Ui, eu tô na cabeça de alguém Isso fica muito árduo, gente Sai daí Oh, oh, oh Fast food E aí? É pra gente ir pra onda, hein? Ih, ih Nossa Nossa Eita Ah, não Minha gente Vai morrer todo mundo afogado Corre Corre, gente Corre, gente Corre, gente Vamos embora Vamos embora Pra ver se a gente se escapa Ah, não Ai, ui, 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 ui Ah, não Já era Fron Ai, que morte e fevo Fiquei toda cheia de pedacinho Minha gente Esse negócio não pode melhorar, não Tem que ser assim Tudo esquisitinho Ih, hi, 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 ha, no Não tô entendendo é nada Olha só Muita gente Venceu O MP Venceu Ainda bem Mas o MP Venceu Um A Suzete Mun Venceu A Micaela Venceu Que legal Eita, que pocainhos gostosos, gente Eita Refinaria duvidosa De novo, o que é refinaria duvidosa, gente? Eu não entendo é nada Eita Deixa eu ver pra onde é que a gente vai, né? Eu não sei de nada Será que é pra subir ali? Embora sim, bora Eu não sei se é legal Mas vamos lá Eu vou subir naquele bem árduo Ui, tá todo mundo subindo Epa, calma Ui, bora Pronto, começou o cheira-cheira Isso não é nada bem, mas vamos lá Deixa eu ver se eu consigo Vai, 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 vai Tempechado de areia, sobe, 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 sobe Ui, ai Onde é que eu tô? No chão de novo, bora subir aqui Ai, meu Deus do céu, eu vou atrás de me ver Ah, não, bora pra cá Ai, chega Tempechado de areia Desvindo os objetos que estão voando, tá? Mas eu vou pra onde? Ah, essa tempechada de areia não para não Nunca na vida dela não, é? Como é que a gente vai ver as coisas aqui, gente? Ui Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui Vamos ver, vamos ver Ai, ai, ai Ele tá se mexendo, gente Eu vou ficar aqui na tuia com eles Ai, 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 ai Isso vai dar certo A Nívia, a França e o Mb Eita, tudo é que a gente tá lá com a mamãe Acho que tá bom de passar essa De terminar essa tempestade Ai Ai, meu Deus do céu Tá se movendo tudo, gente Eita da nossa Se desmanchou a casa da gente Não, não, não Não quero cair no limbo mais, não Ai, ai, ai Ui, 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 ui Minha gente do céu Aff, morri de novo Eu tava indo tão bem, né? Mas acontece que é o seguinte, assim, né? De repente as coisas mudam Quase foi poucas pessoas que ganharam Ai, você ganhou A minha Ainda bem, né, gente? Ai, 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 ai Olha isso, gente Eu quero rodar A boneca vai-se embora pro outro canto Mulher, é pra tu rodar, mulher Com as pocoinhas aí E os pocoinhas, mulher Mas será possível? Não sei o que Eita, prisão do pânico Agora pronto Agora da nossa Ixi, é muito Eita, e agora, hein? É pra ir pra onde? Eu não sei, mas vou atrás de os pocoinhas Tudinho Nossa, tem um pocoinha aqui Que é todo quadradão amarelo Dá licença aí Eu que a gente quer entrar Eu entrei? Não sei se eu entrei, né? Mas vamos lá É pra ir pra ali? Vamos lá, né? Não sei Ai, gente É porque é escuro E a gente não consegue ver nada E eu tô subindo assim Eu tô indo atrás de os pocoinhas, né? Será que dá certo A gente subir assim, gente? Olha isso Que negócio Suar tudo um dedéu E eu tô subindo de cabraleta Com morrendo de medo de Ui, de cair E agora? A gente vai pra onde? Nossa, eu tô subindo A feita aranha Sem saber nem pra onde eu tô indo Iiii Da nossa Cair num tornado Saia do caminho Eita Agora da nossa Eu vou ficar aqui Onde é que eu tô? Chega Sobe mulher Sobe mulher Depressa Cheira as paredes De todo jeito Que tu quer Mas tu sobe Deixa eu ver Bora Entrando aqui Eita Ah não, gente Eu pensei que eu tinha Peraí Deixa eu ver Se eu ficar aqui Ui Entra aí Entra Entra É isso Fica aí guardadinha Será que eu vou ficar aqui Cheira na parede Cai em geral Será que tem como se levantar? Eita, tem Fiquei careca de novo Né, gente? Dá licença aí Mas é assim Sabe pra pessoa Cai Gente, a prisão se despe... Tem gente ali flutuando na bola Cadê essas bolas? Onde é que a gente consegue Essas bolas pra sair voando, hein? Pros tornado não pegarem a gente Olha aqui, Chico O bonequinho saiu de fininho Segurou numa bola E foi-se embora, gente Olha isso Só vejo gente flutuando Eu quero uma bola dessa Dá licentinha Olha Ai, ai, ai Espero que aqueles trambelos Ah! Não é pra vir pra cá não Seu requenguelo Olha isso Eu vou ficar aqui Entalada nessa árvore Só vou sair Quando terminar Eita Será que... Ui Tá caindo um pedaço de coisa Aqui pra perto Eu acho que eu estou muito perto Do negócio Mas eu não vou sair daqui De perto da árvore, não Epa Ai, 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 ai Eu ganhei? Ah! Eu sobrevivi de novo Que chique, minha gente Cadê meu cabelo? Alguém viu uma peruca por aí? Se for uma peruca com cocó É minha Então pode devolver meu cabelinho Gente... Opa Tem alguém morrendo Ô gente O que foi isso? Por que a caminha morreu? Hehehe Mapa forte e indestrutível Nossa Eita E agora, hein? Olha isso, gente Como tá pipocando de pipocó Que é isso que eu falei? Eu quero meu cabelo Peraí Vamos ver o que é que... Ah! Peraí Que o carro tá querendo pegar Maralho Nossa Olha Pelo menos cheira a parede Você viu, viu? Ai, de novo, de novo Ih, rapaz Morri Quase morri Sai de cima de mim Seu caminhão Velho, gente Nossa Aqui o negócio tá meio perigoso Tem muito carro, gente E aí vai pra onde? Me diga aí Com helicóptero? Eu quero ir também Dá licença Tem como entrar nesse helicóptero? Tempestade de areia Desenha dos objetos Que estão voando Não para de passar Essa tempestade de areia, não É sempre assim Ai, meu Deus do céu Eu morri Eu tô vendo ali um bocado Coisinha azul no chão Só pode ser Eu sabia Eu sabia Eu vou lá Espectar lá em cima Deixa eu ver Olha, minha Tudo bom? Olha, minha Tudo bem Eu vou ver Essa menininha, gente Olhando Olha só Como ela é fofinha, gente Eu tava dançando Alguém ficou no meu cocó Dançando Alô, pinho Ai, ai, ai Uma graça, viu, gente? Eita Eu não gosto de ficar em cima Daí do cocô Ali não Que é inquisito Gente, o que é isso? Ele tá tendo um tremor No mapa todo, né? Olha a Francimara A Suzete A Suzete A Mia O MP Deixa eu ver quem mais O Jorge Miguel É... A Lobinha É... Deixa eu ver quem mais Gente, deixa eu ver quem mais tá por lá aqui Mas, pessoal Pouca gente sobreviveu, viu? Gente Já pensou? Então Eita Silêncio geral Ai, ai, ai O Jorge Miguel tá com a cabeça De televisão, gente Eita Deu uma rodada aqui Que não tem tamanho Central de surf Central de surf Tá Vamos surfar agora, né? Isso era o que faltava Olha só o cabelo Dessa molinha Ela tá toda rodeada de florzinha, gente Sentar um de surf É pra fazer o que? Ui, tem um boneco bem grandão aqui, né? Gente, tem um astronauta aqui também, sabe? Eita, Camila Deixa eu ver 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 Ih, uh, uh Ih, uh, uh Ih, uh Ai, gente Que vovinho Como é, vou brincar Eita, Camila Dá cada rodada Com essas azonas dela É engraçado Nha Deixa eu ver o que é que eu vou fazer Por aqui Que eu tô pra lá e pra cá Deixa eu ver Isso aqui é o que? Pra fazer o que? Oi Isso faz o que? Oi, oi, oi Oi É, deixa eu subir aqui Central de surf É Peraí Muita calma Eu vou pra ali E Bora subir Não tem como subir não Que é isso Bora, mulher Soba aí, mulher Sobe, criado Eita, que eu subi muito ligeiro E aí Não tem como subir mais, não? Ih, ih, ih Ah Pensa que eu caí lá do empenhasco, gente Eu vou subir de novo Quero nem saber Não cheira a parede não É pra subir aí, ô, bobó Isso, isso É, muito bem Agora eu sou salvo a vidas Estou espiando o mar Ui Ai, ficou mais esquisito O que é que vai ter aqui? É bem um tsunami Se for tsunami Se for tsunami Eu vou ficar logo aqui Bem quietinho Em pézinha da Silvinha Júnior Ai Ai, 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 ai Lá vem onda pra dedéu Era um tsunami Ai Olha isso Olha isso Olha isso, gente Ah, filascou-se a gente Põe, oi, oi Menino O que é isso? Cara, perdeu todo mundo Que coisa horrível Eu tô horrível Gente Que coisa esquisita Tá esquisito demais Eu tô entalada na grama Que horrível, gente Eu tô sem perna Eu, hein Coisa feia Nossa, eu ainda venci, foi? Venci É, tô da cabada Mas venci Alguém vê uma perninha azul por aí Me devolve Que a minha, tá? Dá licença Gente, o que é isso? Eu vou ficar assim É, no chão É isso, gente Eu vou ficar assim Pra sempre Pra mim, é Olha isso Que coisa feia Ai, ai, ai Mas salve, chanlouve, né? Mas, gente Como é um negócio desse Eu vou ficar assim, é? Gente Que situação mais feia Essa minha Como é que pode, hein? Olha só Como é que eu tô, gente Que negócio esquisito Eu fiquei enterrada Eu quero mesmo ver Até que hora Eu vou ficar desse jeito Eita Lá veio um carro Ui Vamos embora Será que dá pra andar? Não dá Ai Pronto Morri Agora morri O oficial Gente Que coisa feia Agora eu tô completa E aquilo ali, hein? Vocês viram lá embaixo É uma ilha Tá tudo se acabando No fogo Vixe Pelo amor de Deus Deixa eu ver Como é que eu faço É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? E aí Ai, 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 ai Eita Eita Gente E agora? A gente tá a onda, hein? Ui, nossa, olha o rostinho dessa menina Tá todo esbranco Gente, tem alguém com peixe na cabeça, isso é normal? Tem alguém que tá com peixinho na cabeça Aí, isso é normal? É pra gente ir pra onda agora, hein? Vamos lá Vamos lá Ai, 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 vamos subir ali de novo Será que vai? Ui Tem que ser uma tempestada, né? Bora subir Opa, cadê eu? Tá todo mundo aí, gente? Onde é que a gente vai? Bora subir por aqui, né? Bora, cabecinha de mim subir O que é isso, menino? A beca tá se estalando ali Feito pipoca Eita O que é isso agora? Ui, fiquei na tubulação Ai, meu pai do céu Pronto, agora lascou Nevasca, mantém-se aquecido longe E pode ir no abrigo Bora, gente Bora, gente Corre Corre Isso Eu queria saber dançar assim Saber dançar até que eu sei Minha irmã não acha o botão pra cutucar Pra dançar aqui, vai Gente, cadê essa nevasca? Não passa nunca, não? Nenhum Olha isso Só tá no ajuste aqui nesse buraco Nossa Eita A gente venceu? Iê, eu venci de novo Ná Isso é muito prazeroso Hihihi O MP, o MP tá todo verde e preto Ná Que legal A mamãe tá meio cansada Eu sabia disso, gente Eita Ah, gente Eu tô preocupada com É difícil de vidro O que é que é difícil de vidro? Já é muito legal Epa Eita Que é pocoinho Pipocando todo mundo aqui, gente Que coisa má vova O que é que é pra fazer? Não é difícil de vidro Eita Alguém sai Eu tô levando em cima da cabeça Eu vou atrás de todo mundo E esse pessoal Tudo sabe jogar E a mamãe não Deve ser pra Epa Eu tô travando Deve ser pra subir aqui, né? Bora subir, né? Eita Que eu tô correndo até direitinho, né? Mas quando é pra fugir da pique, minha filha Eu saí Enfim E como é que dá? Arranhando a cara na parede Ai Ui Dizem que negócio alto Tá me dando um negócio Pera Muita calma Deixa eu ver se eu acho o caminho Pra mim não cair, né, gente? Ui, ui, ui Ui, caindo Ui, ui, ui Pera Eu lasquei a licencinha A velhinha passando É porque eu tenho medo Eita Tsunami Vamos subir, gente Bora subir pra o ato Porque é tsunami, sabia? E tsunami é onda muito alta, né, gente? Ai, ai Ui, caindo Chega Me deu um negócio nas pernas Será que a gente subindo aqui dá certo, hein? Eu vou subindo aqui Nosso papoinho Eita Ui, que negócio alto Pelo amor de Deus Não, é sério Na vida real me deu até um calafrio aqui nas pernas Shit Não Não vou ficar em cima das pacorinhas não, gente Pelo amor de Deus Ná Ficou todo mundo aqui pra estudar a mamãe Cuidado pra não empurrar a mamãe E nós caímos bem dela lá embaixo Olha só Essa menininha Estando em cima da mamãe Essa roupinha é muito espertinha, gente Olha só a docinha gostosa dela Dá vontade de morrer Eita Eita Ao infinito E além Opa Nossa Eu vou lhe contar um negócio A onda veio mais alta do que o edifício Essa eu não entendi, não É, vamos subir, né? A ladeirinha aqui As escadas devagar e sempre, tá? Dá licença pra cá, dona Maria É Subindo Sabe o que é subir? Nossa Tem ainda que você sabe o que é subir, né? Ah, olha ali a Mica É a Mica? Não sei nem o que é Ah, é o Jorge Ui, que negócio alto Vixe Olha isso É, a mamãe dessa vez não ganhou não Mas pelo menos a Mica ganhou A Suzete, a Mia A Xan Louve E a Mica parece que não ganhou também não Com a mamãe Com a rodazinha da lobinha dele Olha só As perninhas gordinhas Olha só Que coisa de amagotazinha, o MP Ah, hehehe Essa placa, velho Saiu mesmo na cara da gente Sai de meio aí, ô palácio Não sei do que Eita E agora? Vamos embora Eu vou atrás dos pacorrentes Eu não sei É pra ir pra onde, hein? Eita Eita O que é isso, gente? Minha nossa Vamos embora Ui Gente Eita E agora? Eu quero mesmo ver como é que vai ser isso Esse negócio vai subir de mundo acima, hein? Já tem gente que tá caindo Chuva ácida Eita Chuva ácida, gente Ai, meu Deus do céu Vamos embora lá pra dentro Bora, bora, bora Bora Ali, ali Ali, ali Isso Vai cheirando a parede que tu consegue, minha Deixa eu ver se a gente consegue entrar Isso Eita A gente se salvou aqui, né? Minha vinha Esse é um restaurante Vamos sentar pra gente comer Que é o que vocês acham Ai Pelo menos a gente tá salvo da chuva Não é possível que vai entrar Chuva aqui, né? Ai, minha espoconhinha Já deu de mulher aqui, gente Tem alguém que tá com um rato na cabeça Não sei não No ombro, né? Olha a sujeitinha Mua aqui Oi, sujeitinha Ai, sujeitinha Camilha Maria Eu não sei se Maria É a Maria Eu acho que é a Maria Epa Gente, como é que pode tá com goteira aqui? Isso não é normal, não Que chuva é essa? Essa chuva tá bichada Que a gente tá num abrigo Como é que essa chuva tá com goteira aqui? Ui Gente, eu não sei não Ó a Tiana latindo lá fora, gente Vocês conhecem a Tiana? Ui Ai, ui, ui, gente Gente, o que é isso, hein? O que é que o MP tá fazendo aqui fora, MP? Dá uma carona pra mamãe O que é isso? Eu tô cheirando a parede Gente A gente ganhou Vem que a gente tem ganhado A gente ganhou A gente ganhou Ui Ah, se eu conseguisse subir nesse cano Era muito bom, né? Ui Chuva de areia de novo, gente Eu vou ficar ali de baixo Vai que aqui a chuva de areia não pega a gente, né? Eu vou até dessa menininha Opa Pera Pera É porque a areia não deixa a gente ver nada não, né? Opa Mas parece Eita Tempechado e areia É? Você só avisa depois, seu macaco? Por que você não avisou antes pra gente se esconder? Eita Caiu e caindo Uma queda geral da queda Deixa eu ver se eu consigo subir nesse negócio Ai, ai, ai Ai meu pai Acho que eu vou ficar aqui escondidinha Deixa eu ver se eu consigo ficar ali Eu acho que eu fiquei na parte mais perigosa da chuva, né? Da tempestade Será? Eu vou ficar aqui? Vai que isso aqui é seguro, né? Eita Morri morrendo Ah Fui escrever aí Tá vendo aí? Hihihi Fica aqui na linha Eita 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 Hihihi Eita Vamos ver agora o que é Tempestade e areia Eita Eu vou lá pra dentro também Bora a gente Bora se esconder aqui nos negócios Eu não sei bem Se é um edifício Talvez a gente for lá pra cima O que vocês acham? Eu vou seguindo o pessoal por aqui Vamos ver se dá o seu E aqui mulher Quando é que tu vai criatura? Sobe Ou MP Vamos lá Vamos ver pra onde é que o MP vai Eu vou seguindo todo mundo que sabe jogar Eita Desculpa aí Ai, ai, ai Eu ia caindo, gente Muita calma nessa hora Ui, ui Até que eu tô subindo direitinho, né? Ui Eu tô suado Mas e se for E se for um Ui, ui, ui Eu ia caindo Ui Ui, ui Ui, ui Que delicinha A velhinha passando Ai meu Deus do céu É cada coisa alta, né? Que dá um nervoso Ui Você sabia que até em dezembro Era opção vulcano Que a face do vulcão Tá E eu vou saber onde é que tá o vulcão Como é que a gente vai saber onde é que tá o vulcão? Dá licença? Deixa eu ver Eita MB tá no chão, gente Foi o que aconteceu com o MB Coitadinho Tá todo Laticadinho É coelhão É pra subir, é? Então bora Gente, e a gente tá caindo Tá caindo Tá todo mundo caindo Ai, ai, ai Opa Mas aqui foi onde a gente morreu naquela hora, né? Todo mundo se escafedeu aqui, olha Eu não tô achando muito legal A gente olha que fica aqui em cima, não Porque a queda é muito feia, não? Sei, cai Ui Gente, na vida real Quando eu subo em lugares muito altos Assim, tipo o prédio Eita, eu tô vendo tijolos de brasa caindo por aqui, hein? Dá um calafrio nas pernas tão grandes Dá uma bonequinha ali dentro Ai, ai Cadê o braço dessa boneca? Ah, tá lida Ai, ai, ai Cadê a danzinha aí, gente? Ai, ai, ai A Xan Love tá aqui A Nívia Tá a Rafa A Rafaela Deixa eu ver quem mais tá por aqui, gente A Enzo, é? Enzo Deixa o Enzo Deixa eu ver quem mais A Mia tava aqui também Eita Epa Deixa eu ver A boneca a gente venceu Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje O vídeo de Roblox O Vival, né? Era tanto desastre Foi chuva de aço Ainda bem que algumas vezes A Rita Mami sobreviveu Com esse Pocoinho, né? Então, salve pra todo mundo Que participou do vídeo de hoje Salve pra Suzete Pra Mia Pocoinha Pra Lobinha Pra O MP Pra O Xan Love Pra... Deixa eu ver quem mais Eita, lá vem o desastre, gente Pelo amor de Deus O povo nem respeita Esse desastre Não respeita Nem a gente Tá encerrando o vidinho O encerramento foi meio triste Ai, ai, ai Pô, eu encerro aqui Ponto, hein? E daí? O que é que vai ter? Vou esperar minhas Pocoinha E meus Pocoinha Aqui tudo de novo Então, vamos recomeçar Salve para Rafaela Pra Mia Pra O Mubloca Pensei que O Mubloca tava aqui Pra Micaela Pra Rafaela A Mia O G... G... Ah, meu Deus É tanto nome O Jorge Luiz A Mia Pocoinha O Suzete Mute Também tava Não sei por onde ela anda A Lobinha Tá todo mundo aqui, gente E salve pra todos vocês, viu? Que Deus abençoe E até terça-feira que vem Se Deus quiser Tchau Uhul Olha só, gente Que tanto Pocoinha Tanto Pocoinho Eita Eita Ai, gente Que a Rafaela Tá aqui por aqui também Tchau, gente Até terça-feira Se Deus quiser Tchau Deixa like Compatilha Comenta Tá bom? Convide amigos Para se tornarem Papainha do canal Tchau 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 Tchau